Jair Bolsonaro tinha 44% de rejeição no início do mês, depois 41%, agora tem 42%. Fernando Haddad, 23%, depois 23% de novo, agora 29%. Marina Silva tinha 26%, depois 24%, agora 26%. Geraldo Alckmin, 22%, depois 19%, agora 20%. Ciro Gomes tinha 20%, depois 17%, agora 19%. Henrique Meireles aparecia com 14%, depois 11%, agora 12%. Cabo Daciolo tinha 14%, depois 11%, agora 11% novamente. Emael, 14%, depois 11%, agora 11% novamente. Guilherme Boulos tinha 13%, depois 11%, agora 10%. Álvaro Dias, 13%, depois 9%, agora 10%. Vera Lúcia, 13%, depois 11%, agora 9%. João Amoedo tinha 12%, depois 10%, agora 9%. João Goulart Filho, 11%, depois 8%, agora 8% novamente. No início do mês, 11% disse que poderia votar em 12%, agora 2% novamente. Os que não souberam ou preferiram não opinar eram 10%, depois 11%, agora 9%. Simples. DE EMAN. T Andes. ž